Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu amigo Rô Ani, sejam muito bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje daremos continuidade na nossa série de metrô 2033, episódio número 13, agora para o vídeo meu bom puxa vinho, ei! Eu quero pegar suas balas, eu quero roubar as balas, eu quero balas, balas e balas, partiu, partiu, fala meu bom, ah então aqui nós podemos, essa é a estação provisória dos caras, então a gente pode aqui comprar armas, balas etc, vamos vender, não uso faca, vamos usar essa bomba, ah quase que não uso essas maçãs, é kit médio, caraca eu preciso hein, pegar uns 3 aqui, e bala, vamos vender essas balas aqui de flecha, pistola, fechou meu querido, obrigado, é nóis, fala meu querido, o que é que você fez? Faz aí, se tem alguma coisa diferente, não né velho, personalizar, opa, nós temos aqui um pente estendido, show, vamos colocar, tem alguma coisa nova, ah nós temos coisas novas aqui ó, para a nossa arma de precisão, fálvula e remete para o cilindro de ar com essa ar, não vazar a ar, nem mesmo sobre excesso de pressão, oh, fechou, beleza, então demos alguns upgrades aqui na nossa arma, e vamos partir, partiu meu querido, tá escutando? Eu acho que é a luz, ó, eu devanei pra lá, ele lá Eu vou pra luz, tchau pra vocês Artyomzão, mete a máscara aí boy, então nós saímos aqui da cidade de avançada né, na realidade o posto avançado, que eu acho, eles tiveram a cidade invadida, e parece que o senhor tá muito bem, meu amigo, e aí eles estão fazendo um posto provisório, bem ali naquele ponto, vamos dar um confere aqui, oh, bacana velho, aí o Artyom ainda bota a máscara no cara, que nojo velho, ele pegou a máscara do maluco da caverona e botou nele, Ei, essa voz não parece ser do burro bom, quem é que tá ali jogando a luzinha, parece que tem que atirar nele, fala meu bom, você tá bem aí, opa, olha lá minha charo Artyomzão, e aí Vamos lá. Vamos lá. Trocar o filtro aqui. Vamos dar um confere aqui na área. Caracas, por um momento eu achei que era a voz do Burbon, velho. Ô, caceta, porra, velho. Onde é que vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo muito em cima, velho. Lá em cima, lá em cima. Zero, zero. Por enquanto, zero. Bora dar um confere aqui, boy. Beleza, local conferido. Vamos dar uma subida aqui. Vou conferir o resto da plataforma aqui. Dá uns confere na galera aqui. E já volto de novo. Oi, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. Uh, cadê? Olha que legal. Mais bala. E uma nota. Abre para ler a nota. Posto avançado. Nota número um. Me lembro de como fiquei feliz ao ver Burbon na cidade vazia. Outro ser humano vivendo nessa terra de mortos. De onde vem esse sentimento? Aqui na superfície, entre as pedras e ossos petrificados, o perigo está em toda parte. Os animais mutantes, as almas irradiadas, o ar envenenado. Apesar de tudo isso, aqui não existe perigo maior do que o homem. E é assim que surgiu um pedaço de terra habitável nesse novo mundo hostil. Construiremos uma fortaleza e não uma colônia pacífica. Caracas. Poético. Ai, ai, cadê? De onde é que está vindo o tiro, boy? Eu não estou enxergando. Olha lá em cima, boy. Está me tirando, meu irmão. Deixa eu apagar a luz. Então parece que a gente tem que ir lá para cima. Mais ali para cima, né? Deixa eu só derrubar esses maluquete aqui. Beleza, creuza. Aqui está safe, está safe. E aí, cara? Deixa eu dar uma subida nesta rampa aqui. Para ver o que tem aqui para cá. Ah, os lugares escandidinhos. Você está me tirando, rapaz? Aqui é caçador de dropperies. Beleza, chegamos aqui ao topo. Aqui não tem nada. Eita. Mano, eu também sou sniper. Está me tirando, boy. Pô, o Sartu é acrobata, boy. Você está me tirando. Oh, o sino de gobelzes. O próximo upgrade eu acho que eu vou dar é nessa sniper minha aqui. Eu vou botar uma mira maior nela. E aí, meu irmão, parece que deu ruim aí para você. Deixa eu vazar. Se vira aí, negão. Hi-hihim. Uh! Vai para lá, gargulão. O gargulão levou o maluco, velho. Vai passear. Isso aí, boy. Tem que ir ali para cima. Ah, um buraquinho aqui, boy. Esse jogo é cheio das peripécias, velho. Alguma coisa aqui, negão. Torveski. Mais filtro, som. Vamos entrar nessa porta aqui. Ai, que susto. Esse bicho, ele abre a porta em câmera. Olha lá. Uh! Você não viu nada, boy. Uh! 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 Opa! Tu é verde! Tomou, hein? Hi-hi. Acho que eu é guerrilheiro, boy. Está me tirando, boy. Você é loiro, menor. Apagar as luzinhas. Para a gente ficar no escuro. E o modo stealth. Essa neblina aqui, ó. Essa neblina é aquela neblina que fica falando coisa paradosa, hein. Fica ligado nisso aí. Ih, é o gargula, velho. Olha lá. Ele fica escondidinho por causa do gargula. Acho que ele não nos viu. Acho que o objetivo está ali para cima. Vamos dar um conferir aqui embaixo. Ó, os caras estão ali. Foi um. Foi outro. Opa! Acho que tem um maluquinho ali. Ele não? Foi ele mais um. Os malucos são meio cegos, né? Mas tá bom. Olha lá. Vai tomar um tiro. No briocation, boy. Olha só, velho. A maracutaiazinha aqui, velho. Tá me achando com cara de quê, boy? Quase que eu tô explosião aqui, bitch. Explosão, isso acabou, velho. Olha, mas uma nota. Show. Nota número 2. Os nazistas estavam com pressa para acabar com os defensores da estação amaldiçoada. Eles não quiseram esperar até que os animais fizessem isso para eles. Claro, eles precisavam da estação, mas precisavam do espaço vital. Mas, quem iria querer viver numa estação libertada desta forma? Assim, poucas crianças nascem num metrô. E das que nascem, muito poucos sobrevivem. Sukhoi uma vez me disse que 15 milhões de pessoas viviam em Moscou. E agora só nos restam pouco mais de 50 mil no metrô. E talvez em todo o planeta. E ainda continuamos nos matando uns aos outros como se ainda fôssemos milhões. Somente cinzas permanecem dos 6 bilhões de pessoas que uma vez povoaram a terra. Cinzas e pó. Elas são em toda parte trituradas por nossas botas, se disfarçando de areia e argela, poeira e neve. E nós as molhamos abundantemente com sangue fresco, como se esperando que dali brotassem algumas plantas deste solo. Caracas. Três salves, véi. Interessante, véi. Poético. Tem esse localzinho aqui, boy. Um postinho aqui em cima. Beleza, uma gravação. Ah, um rádio. Ah, agora ele vai fazer o broadcast do rádio que o capitão deu pra gente. Fechou, cara? Então, ele broadcastizou uma mensagem pros caras destruírem os túneis. Beleza. Aqui zerou. Os caras estão me recebendo da bala, véi. Me tiraram, boy. Vamos descer então. Eu acho que é pra cá, ó. Aqui, boy. Chega junto, vem pro fight aqui, boy. Pô, isso aqui é a rádio, véi. Tá me tirando, boy. Ó, então os caras estão aqui, estão aqui, estão aqui. Nossa, aqui vai ser um tiro na Jabiravski. Tá, tchau. Tem mais aí? Tá safe? Estamos safe. Tomou na Jabiravski. Tá safe? Agora é o Mendal, rapaz. Tá atirando pra onde, boy? Tá me tirando? O cara tá de um horário. Ele tava me vendo dentro das salas. Vai pra fora aí, boy. Tomou. Vamos dar um confere nas crianças e partiu. Estamos cheios de bala. Aqui tá com o fere, boy. Tá com o feridio. Opa, mais dois minutinhos de... Vai, vou. Partiu, partiu. Ela tem alguma coisa. Eita, o garguleta, véi. Vamos ficar de boas aqui, porque garguleta é tenso. Nossa, dois gárgulas, véi. Putz, gril. Não me vê não, não me vê não. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Deixa os caras tretando com garguleta lá, boy. Esses caras aí são do Raid. Vamos ajudar eles a matar. Ai, ai, véi. Eu acho que são. Porque eles vieram me atacar, véi. Deixa eu aproveitar e derrubar esses garguletas aí, boy. Derrubou os garguletas? Onde que foi? Porra, 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 corre. Ok. Achei o local que é pra ir. Finalmente. Estação Negra. Mas isso daqui fica pro próximo episódio, meus amigos. Muito obrigado por me acompanhar aqui até agora. Deixe sua avaliação de como é que foi o vídeo de hoje. E para continuar a receber sua dose diária de entretenimento, se inscreva no canal. Tem um vídeo de onze e meia da manhã. Coragem, meu bom. Vejo o próximo episódio. Valeu, falou.